ai cristo o cachorro para de fazer graça isso quem te disse que fui eu irmão eu também escutei isso aí deixa eu deitar com você por favor não não eu nunca te pedi nada foi só um barulho relaxa eu tô relaxado respira eu tô respirando concentra eu tô concentradíssimo cara aí vocês são dois cusão em toda a família tem olha olha minha família da hora demais desse encontro que vocês aqui eu tava com vocês aqui demorou olha pai você não me dá 10 de alvo ali na missária comprar um reflux pra nós aquele fortalecimento todo oi gente acabei de chegar de portugal o tio arruma 50 aí que 50 menino oi gente olha todo mundo pra cá olha aí vai outra 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 ninguém aguenta mais não acabar eu quero ver falar mal do meu filho na minha cara que eu sei que todo mundo aqui fica falando mal dele pelas costas fala aqui na minha cara seu filho é um drogato olha essa aqui ninguém sabe qual panela está sempre triste e lá vem de novo esse tiozinho a panela de pressão minha bola tio sai daqui antes que eu donoção a panelada de verdade mesmo filho vem socializar eu já falei que eu não quero ver ninguém o que você quer a gente vai ficar lá um dia mas tem que levar gente a mamãe sempre falava comigo é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter tô pronto pipa você colocou suas roupas aí coloquei suas roupas tá tudo aí cueca tudo que você precisa deixa eu ver você tá aí me tirando balma estreloxo chegar ficar estressado ó eu vou levar tá vai que lá não tem pai meu namorado vai com a gente tá namorado que namorado o linguiça salve salve chefia eu não acredito isso não um caminhão de mudança vou levar essa cadeira aí vai que lá não tem lugar para sentar colégio já tá vindo ó tá vindo a larissa e amiga dela você vai ficar com a amiga dela maior vem com uma roupa boa pelo amor de deus relaxa o leptospirose eu tô com uma roupa aqui da hora você vai ver opa e aí meninas como é que cês tão larissa senta aqui do meu lado ó claro fica tranquila jéssica meu amigo tá chegando o cara é pela ordem tá bom e aí larissa oi com licença tudo bem galera essa aqui que é a jéssica oi jéssica prazer cês tão aí me tirando esse aqui que é seu amigo eu vou apelidar ele de mister absurdo é um absurdo sua roupa é um absurdo sua cara é um absurdo sua vida ah não eu tô aí metendo o pé tchau jéssica calma aí larissa e eu bora zé toca aí ah mas que isso sempre é eu que tenho que tocar né vai meu filho só dessa vez a próxima eu toco ó então me espera pra correr em luz eu ó que cara paia mano não chora olha lá o big mac é isso que dá ficar tocando companhia dos outros e tem quantos anos 19 anos até me tirando mesmo em uma merenda cadê seu amigo meteu o pé vamos lá procurar ele ó eu deixei meu mano lá olha será que tá suave qual é o senhor irresistível isso aí é pra se aprender a nunca mais deixar seu amigo sozinho demorou tá bom é nóis big mac valeu por que será senhor irresistível deve ser porque você é muito lindo tão bom é isso aí e aí e aí e aí Obrigado.